O elenco corintiano já viajou em direção a Belém do Pará, porque amanhã tem um confronto contra o Remo nesta terceira fase da Copa do Brasil. É a estreia do Corinthians e é óbvio que o técnico Fernando Lázaro busca a vitória, mesmo tendo um desfalque de peso, que é o Renato Augusto. O camisa 8 passou por cirurgia na manhã desta terça-feira, foi uma artroscopia, uma cirurgia menos invasiva. Então o tempo de recuperação é menor, mas ele deve ficar por pelo menos dois meses fora dos gramados. A cirurgia foi um sucesso, melhor do que eu falando, é o próprio Renato Augusto que publicou nas redes sociais. Vamos assistir. Fala galera, primeiramente queria agradecer todas as mensagens que recebi nesses últimos dias. Dizer que a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo e que já já estarei de volta ainda mais forte. Muito obrigado pelo carinho de todos e vai Corinthians. É isso, então sem o Renato Augusto, o Fernando Lázaro precisa mexer em algumas peças ali no meio de campo. Ele tem sim opções, não tem jogadores com as mesmas características do Renato Augusto, mas tem sim jogadores à disposição para mexer no elenco. Então há grande probabilidade dele colocar um time misto contra o Remo. Claro que todos os titulares viajaram, mas ele pode poupar alguns, como o Fábio Santos, o próprio Juliano, o Rony. Então, por isso, os jogadores devem ter chances, como o Matheus Bidu ali na lateral esquerda, também Cantilho, Maicon, o próprio Duqueiroz e também o Cristian Barleta, que está já no aquecimento, se preparando para ser escalado, para estrear com a camisa do Corinthians. Ele que foi eleito a revelação deste Paulistão. Vamos ver o que ele falou sobre essa chance de estrear com a camisa do Corinthians. Está sendo fácil, lá o ambiente é incrível, cara. Para os jogadores, todo mundo que trabalha lá no CT, comissão, diretoria, todo mundo procura deixar sempre à vontade. Então eu estou me adaptando muito bem ao longo desse ano e creio que tem tudo para ser um ano incrível. E voltando nesse... Ao longo da minha carreira eu já fiz várias funções, né? Comecei com o lateral esquerdo, mas ali na frente, cara, é questão de ajuste na equipe, para saber a minha função. Mas ali na frente são praticamente as mesmas funções que você tem que fazer, só muda o lado. Mas é óbvio que o Lázaro também já sabe, meu lado direito ali é o lado que eu me sinto mais confortável. Mas eu vou fazer a posição que tiver que fazer ali na frente, na direita ou na esquerda, eu estou pronto para isso. Pois é, será que chegou a hora da estreia de Christian Barletta? Fato é que Fernando Lázaro quer montar pelo menos uns dois times, já que tem muitas competições pela frente, além do Remo nesta quarta-feira. No domingo tem Cruzeiro na Neoquímica Arena e já na semana seguinte, Argentinos Júniors pela Libertadores também na Neoquímica Arena. Então fica a dúvida aí para saber quem ele irá escalar, tá? Só para finalizar aqui, o Corinthians não deve fazer novas contratações ainda nessa janela que se estendeu. Somente para o meio da temporada, o Fernando Lázaro confia no elenco que ele tem. A última contratação foi o Christian Barletta que pode estrear amanhã na Copa do Brasil. Quem sabe o Corinthians consegue fazer o que fez na Libertadores da América? Estrear com vitória, hein Glaucia? Cinco desfalques, tem o Balbuena que está com controle de carga, o Caetano que segue em transição, não jogou a última partida na Libertadores, segue em transição, o Júnior Moraes também em transição e temos também aí o Rafael Ramos com um problema na coxa, uma lesão na coxa, uma dor na coxa. E é claro, o Renato Augusto que hoje de manhã passou pela artroscopia no joelho direito para tratar do problema dele no menisco, ele até publicou. O técnico Fernando Lázaro pode escalar uma equipe alternativa, dando descanso para algumas peças como, por exemplo, o Fábio Santos, pode escalar também o Pedrinho como titular na frente e temos também o Barletta, por que não, né? Então, amanhã o Corinthians entra em campo às nove e meia da noite lá no Belém do Pará para enfrentar o Remo no estádio do Mangueirão.